Não se importe quando alguém diz que você não vai vencer Não se importe com o que você vê, não se importe com o que vai fazer Não se importe com o futuro, Deus tem o melhor pra você Mas se importe em ter uma vida certificada ao Senhor Não se importe com a unção que Ele te deu, um som de vencedor Não se importe em louvar a Deus, mesmo em meias lutas vença os filhos teus Não se importe com aquele que um dia, nova vida te deu Não se importe com a luta com o ventaval, não se importe com o temporal Não se importe com o que quer desanimar você Mas se importe com a vitória que já vem Saiba Deus te ama e te quer muito bem Se importe em amar, se importe com a luz Se importe em louvar a Jesus Hoje eu aceito a Jesus como meu Salvador Jesus escreve o meu nome no livro da vida Amém, vamos orar Sai, não, sai Vai Amarrado, amarrado Amarrado, amarrado Vai Amarrado, amarrado Segura aí, por favor Peraí, cadê-la Toda a força mais do nosso demônio, amarrado Todo o mundo está estrela Toda a leixão Nosso demônio Em nome de Jesus Sai, sai Também, saiu lá também Amarrado, amarrado, amarrado Amarrado, amarrado, amarrado Amarrado, amarrado, amarrado Toda a região, vai te acima no peito Você tá com a guia? Tá? Tá no teu bolso Precisa atenção, isso aí não se guarda em nada, o cabelo não foi nada Aí você precisa fazer oferença de alguma coisa Basta você aceitar Cristo Ele quebra toda a maldição da sua família Essa guia só te trouxe maldição Quando eu botar a mão em você, você vai levar um relâmpago Vai cair, porque de mim sai fogo, olha só Tá aí! E daqui de um amarrado, amarrado Amarrado, amarrado No peito, vai empurrando ele Agora traz ele aqui na minha frente Aqui na minha frente Aqui na minha frente As duas mãos pra trás, você tá mais As mãos pra trás, tô mandando Manda cá Agora o que o anjo pega é a mão dele e faz tirar a saquinha do bolso Vai tirando a saquinha do bolso Pega, Gabriel, mete a espada Vai tirando a espada Vai tirando do bolso Vai tirando do bolso Vai tirando Pega, Gabriel, vai metendo a espada Vai tirando do bolso Vai tirando do bolso Vai tirando do bolso Tô comandando Em nome de Jesus Vai tirar a saquinha do bolso Jesus destrui essa guia Glória a Deus Joga pro terra da guia, joga no chão Tá indo Mas a gala O pregador Biar se ele cai Vai sair do corpo dele Os processos ele vai ser rasgado Ele vai ser um pregador do evangelho Vai sair de dentro dele, cabelo Tu perdeu hoje Hoje é o último dia que tu vai ficar nesse corpo Porque o nome dele vai ser escrito no livro da vida A família dele vai ser abençoada A enfermidade que tá na família dele vai sair hoje Quando eu vou botar o Biar, pegar Perdeu 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 Perdeu, Satanás Em nome de Jesus Olha pra mim Glória a Deus Você tem mãe? Eu vi tua mãe Muito mal Satanás tá comendo a tua mãe Mas quando o Diogo saiu no chão, o anjo derreu não na tua mãe Tô feliz? Sua mãe foi curada Levanta tua irmão pro céu Para Jesus Jesus Eu te aceito Eu te aceito Como meu salvador Como meu salvador A partir de hoje A partir de hoje Eu quero te servir Eu quero te servir Salva minha família Salva minha família Raso meus profetas Raso meus profetas Senhor Jesus Senhor Jesus Me cobre com teu sangue Me cobre com teu sangue Eu quero ter paz Eu quero ter paz Eu quero sair daquele berço Eu quero sair daquele berço Para pregar a tua palavra Para pregar a tua palavra Edivan Há quanto tempo você serviu o capeta? Há uns sete anos Sete anos que o Edivan serviu o capeta Mas o trabalho feito aqui dentro da Cacerais Ele tá tendo paz Tá se sentindo leve? Tu sentiu que a tua mãe foi abençoada? Sentiu Você sabe que a tua família foi abençoada? Sei E você acredita que a partir de hoje Jesus vai rasgar outros processos Vai tirar você daqui? Acredito Em nome de quem? Jesus Olha só o diabo sendo envergonhado Essa aqui é sendo envergonhada Vai te falar pra Jesus